Hoje eu fiz um nesse Jordan, por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um pastor, eu faço dinheiro e empilhou um monte Por isso que eu ia saber de agora que eu quero é dormir sobre mim Quando ela é gostosa, é fabulho que ele é sonora E essas notas são suas, eu fiz meu dinheiro e meu nome das roupas E quando eu me senti um astronauta, eu não tenho notas pra chegar na boa Hoje eu me olhe que tá junto, o que me chamou de senhora e não é covê Só que o meu dinheiro não esconde, antes da quadrada já partiu, eu sou ninguém Faço isso porque eu quero tudo, a memória pode estar no mundo Se você falar que a gente não tem talento e você só leva esse amor Sou porra louca mesmo, teu povo, ela está fodendo Tá na parte de pé, cê não sabe o que tá perdendo Sou porra louca mesmo, teu povo, ela está fodendo Tá na parte de pé, cê não sabe o que tá perdendo Pode pressa essa linha, porque eu vou alivar o chamou do clínico Ela gasta a dia e tá na linha, a paulha muito nesta língua Eu vou alivar o de pressa que o clínico Pode pressa essa linha, porque eu vou alivar o chamou do clínico Ela gasta a dia e tá na linha, a paulha muito nesta língua Tá na parte de pé, cê não sabe o que tá perdendo Tua azul